A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Continuamos juntos, meus caros ouvintes A estudarmos o livro Reencontro com a Vida Do autor, o espírito, Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Hoje vamos abordar o capítulo 15 Onde Manuel Filomeno de Miranda Relata que a reunião mediúnica de desobsessão No Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia Na noite de 21 de agosto de 2002 Seguiu seu curso Quando o benfeitor, analisando os estudos Que a precederam Ditou a seguinte mensagem psicografada Então veja que interessante O mentor agora vai se apropriar da oportunidade Do interesse do conjunto do grupo mediúnico E desenvolveu então as reflexões Acerca daquilo que o grupo estava estudando Antes de iniciar a reunião Sob o título O País dos Sonhos Durante o sono fisiológico ou natural O espírito desprende-se parcialmente do corpo Volvendo ao seu habitat normal Que é o mundo de origem Onde se movimenta Conforme os seus níveis de evolução Quanto mais enobrecido Melhores possibilidades fluem Conseguindo movimentar-se com facilidade E presteza Quando saturado De energias densas e primárias Permanecem em perturbação Como consequência Das intoxicações mórbidas Que se exteriorizam Da organização física Então veja como a justiça divina Ela age naturalmente Ela é uma matéria maleável A do mundo espiritual O fisiológico universal E de acordo com o que nós imprimimos A partir do pensamento Da vontade Das construções dos nossos hábitos Nós vamos nos envolver A determinado nível No mundo espiritual Então se adensamos o pensamento Se buscamos as sensações Os excessos Os vícios Nós vamos compactuar Vamos comungar Com regiões deste mesmo nível Se buscamos o desprendimento A prática do bem O esforço contínuo Em favor do nosso amadurecimento espiritual Então vamos conviver Com ensinamentos De espíritos que estão Mais evoluídos Nossos mentores Nossos amigos espirituais E vamos ter sonhos Mais leves E vamos ter leveza E como ele diz Vamos estar com a possibilidade De deslocamento Longe das intoxicações Do pensamento inferior humano Mas eu quero ouvir O que são realmente os sonhos? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo conceitos Do livro O Consolador Psicografia de Francisco Cano Xavier Pelo Espírito Emmanuel Na maioria das vezes O sonho constitui atividade Reflexa Das situações psicológicas Do homem No mecanismo das lutas De cada dia Quando as forças orgânicas Dormitam Em repouso indispensável Em determinadas circunstâncias Contudo Como nos fenômenos Premonitórios Ou nos de sonambulismo Em que a alma encarnada Alcança elevada A porcentagem De desprendimento parcial O sonho representa A liberdade relativa Do espírito Prisioneiro da terra Quando então Se poderá verificar A comunicação Intervivos E quanto possível As visões proféticas Fatos esses Sempre organizados Pelos mentores espirituais De elevada hierarquia Obedecendo a fins superiores E quando o encarnado Em temporária liberdade Pode receber a palavra E a influência diretas De seus amigos E orientadores Do plano invisível E Manuel Filomeno de Miranda Continua O sonho representa Uma abençoada concessão Da vida ao ser humano De modo a não lhe permitir O deslocamento completo Da realidade Seguido de amnésia Em torno da espiritualidade Então veja que função Extraordinária Das bênçãos de Deus Que nos deu a origem De espírito No mundo causal O mundo espiritual E todas as noites Ao adormecermos O corpo físico Sim Vai reparar suas energias Mas o espírito Jamais descansa E nunca perde o contato Com essa origem Para que não esqueçamos De onde viemos E para onde retornaremos todos Meus caros ouvintes Conforme as aspirações cultivadas E os programas emocionais Estabelecidos Mediante compreensível Identificação vibratória O espírito é atraído Para os recintos E companhias compatíveis Com os anelos do sentimento Então ninguém é condenado A visitar nenhuma região Do mundo espiritual Sem que tenha a intenção De ali estar Sem que tenha comunhão Ou algo a ser resolvido Que ainda pode Não ter sequer Cogitado de si mesmo Mas não está lá à toa Nesse período de lucidez Que é relativa Ao estado de evolução De cada ser Reafirmam-se propósitos Dignificantes Participam-se De atividades relevantes Revisam-se Projetos reencarnatórios Recebem-se orientações E esclarecimentos seguros Para serem incorporados Ao roteiro humano Após o despertar Então maravilha Essa propriedade Porque nós vamos Nos reencontrar Com aqueles Que nos anteciparam A verdadeira vida Os nossos parentes Vamos receber recados Vamos receber instruções Vamos revisar Os projetos reencarnatórios Vamos acordar mais animados E com a propriedade Da coragem Diante das adversidades Que recebemos De estímulos Dos nossos mentores espirituais Noutras vezes São realizadas viagens De aprendizagem A regiões ditosas E a muitos superiores Onde a cultura e a civilização Alcançaram patamares elevados E radiosos Que deslumbram Imprimindo Nos delicados tecidos Da memória espiritual Os seus painéis E lições De superior conteúdo Reencontros ditosos E convivências felizes Fazem-se promissores Ensejando O robustecimento Dos valores morais E das energias Para os enfrentamentos Incontáveis Da jornada carnal Ocorrem ali também Recordações De outras existências Já experienciadas Com o objetivo De esclarecer Ocorrências menos felizes E convivências desafiadoras Paisagens Iridescentes Quanto fascinantes Totalmente desconhecidas E constituídas Por substâncias Jamais vistas Imprimem-se no espírito Motivando-o A um incessante Desenvolvimento Dos tesouros morais Que dormem Nos reforios do ser Aguardando os fatores Propiciatórios Para o seu Desabrochar Experiências luminosas Alagam As percepções Espirituais Ensejando Prolongamentos Em contínuos Retornos Na sucessão Do tempo Desde que constituem Os fundamentos Da vida Em cujo programa Todos nos encontramos Em cursos Então essa oportunidade De sonharmos De nos afastarmos Temporariamente Do corpo físico Adquirindo Lucidez parcial Ou total Enquanto O corpo Está se refazendo O espírito Está lá Na sua dinâmica Ativo Com a possibilidade De reencontrar-se Com instrutores De visitar Novos setores Do plano espiritual De conhecer recursos Facilitadores Para a vida De esperança De atitude positiva De possibilidade De reconhecer As adversidades Com o ânimo Que trazemos Dentro de nós Desses momentos Maravilhosos Que a espiritualidade Proporciona Para todos nós As lembranças Que remanescem Desses momentos Resultam Do estado Emocional E de desprendimento Das paixões Primevas Que constitui Obstáculo Ao claro Conhecimento Da ocorrência Onírica Onírica Meu caro ouvinte Refere-se A esse estado De sono Dos sonhos Sob o mesmo Ângulo De libertação Parcial Considerando-se O atraso Moral Do espírito Nesse Comendo De liberdade Defronta Adversários Cruéis Quanto Pertinazes Que ameaçam E criam Nós Desviamos Do curso No dever Que prejudicamos E nos Reencontramos Enquanto Estamos Fora Do corpo Físico E aí Temos aquele Sono Às vezes Interrompido Por uma Volta Brusca Para o corpo Físico De carne E sonhamos Como se Estivéssemos Caindo De um Lugar Muito Elevado E acordamos No corpo Assustado Ainda bem Que nós Temos o Corpo Porque Podemos Fugir E nos Resguardar Então Enquanto Estamos A caminho Meu caro Ouvinte Vamos Procurar Nos estabelecer Com esses Irmãos Que nos Procuram Oferecendo A eles Piedade Oração Luz E perdão Enquanto Estamos A caminho Conforme Jesus Ensinou Reconcilia-te O mais Depressa Possível Com o Teu Inimigo Igualmente A atração Pelos Sítios Doentinhos Nos Quais Se Homiziam O Crime A Ediundez E A Depravação Arrastam O Ser Mas Aturdindo E Intoxicando Como Consequência De sua Ligação Morbífica Com Essas Regiões De Surgidez Este Relato Nos Mostra Que a Escolha Pela Criminalidade Pela Apropriação Do Vício Tem Continuidade Também No Mundo Espiritual Então Não Adianta Nós Usarmos De Extermínio De Execução Com O Uso Da Pena De Morte Porque Eliminando O Espírito Da Condição De Encarnado Permanece O Espírito Na Condição De Desencarnado E O Problema Continua Vamos Continuar Com Esse Raciocínio Já Já No Próximo Bloco A Rádio Rio de Janeiro Está Apresentando Mediunidade E Obsessão Participe Do Programa Mediunidade E Obsessão Enviando Sua Sugestão Ou Pergunta Para Para O E-mail Meo Arroba Rádio Rio De Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou Pelo WhatsApp 984 86 7633 Aos Cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio Rio de Janeiro Está Apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos Agora Para O Segundo Bloco Do Nosso Programa De Hoje Onde Estamos Abordando O Livro Reencontro Com A Vida Do Espírito Manuel Filomeno Miranda Psicografia De Edivaldo Pereira Franco Onde Estamos Estudando Hoje O Capítulo 15 Desse Livro O País Dos Sonhos E Estávamos Raciocinando Com Relação A Falta De Eficiência Na Ideia De Supostamente Encontrarmos A Solução Para O Mal Usando Da Violência Usando Do Recurso Do Extermínio Do Suposto Mal Que Existe Na Terra Na Condição De Encarnados Por Isso Que A Doutrina Espírita Não É A Favor Da Pena De Morte Porque Não Elimina O Mal Do Globo Terrestre O Espírito Que Era Um Criminoso Enquanto Encarnado Continua Sendo Criminoso Na Condição De Desencarnado Então A Solução Mesmo Meu Caro O Vinte É A Educação De Espírito É O Evangelho Em Nossas Vidas É O Esforço Constante De Cada Um De Nós Que Pode Desenvolver Os Valores Desses Recursos Libertadores De Nossas Vidas E Que Nós Também Podemos Ensinar E Que Podemos Acreditar Que As Pessoas São Conversíveis E Que Elas Também Podem Ter A Condição Favorável De Ressignificação De Suas Vidas Mas A Linguagem Da Violência Jamais Exterminará A Violência Ou Seja Com Essa Noção Clara Da Continuidade Da Vida No Mundo Espiritual A Certeza Da Imortalidade A Comunhão De Valores Que Estabelece Não Só Com As Regiões Durante O Sono Mas Com A Pessoa Ou As Pessoas Com As Quais Venhamos A Combinar A Conviver A Comungar Dos Mesmos Valores Isso Não Termina Com A Desencarnação A Desencarnação Não Modifica Ninguém Nós Continuamos A Ser A Mesma Pessoa Com As Mesmas Características Enquanto Estivemos Cultivando Os Hábitos Até O Último Momento Em Que Estávamos Encarnados Então Por Isso Que A Doutrina Espírita Nos Convida A Educação De Espírito Enfrentando As Recordações Insanas E Existências Inditosas Que Ressumam A Memória Atual Atoleima-se Ante As Estorpizações A Que Se Entregou Volvendo Ao Corpo Sob Os Crepes Da Amargura Do Do Medo Do Assolado Nos Desejos Inferiores A Que Se Permitiu Numa Inconsciência Lamentável Então Mentor Aqui Está Explicando Que Essa Funda Para Os Vícios A Vida De Ilusão De Excessos As Atitudes Relacionadas Às Sensações Nos Colocam Em Par Com Outros Interesses E As Ações Faz Com Que Nos Entreguemos De Tal Forma Durante Esse Sono Que Quando Voltamos E Acordamos Para O Está De Vigília Trazemos Então A Insatisfação A Tristeza A Amargura E Desejos Que Vão Num Crescente Tomando Conta Das Nossas Emoções E Às Vezes Superando Até A razão Eis Aí O Ponto Que Nós Temos Que Considerar Como É Que Estamos Lidando Com As Nossas Emoções Nesses Momentos De Crise De Dificuldades De Desafios Porque Se Nós Não Nos Permitirmos A Razão Sobrepondo Essas Emoções Nós Vamos Ser Arrastados A Roldão Por Essas Condições Infelizes Inclusive Nos Sonhos Nesse Capítulo Valioso A Contribuição Da Psicanálise É Relevante E Oportuna Para Libertar O Inconsciente Das Impressões Conflutivas Então O Espírito Aqui Está Sugerindo Para Aqueles Que Apresentam Essas Repressões Essas Condições De Falta De Controle Das Suas Escolhas Enquanto Estamos Dormindo Que busquemos Ajuda Material A Medicina Física A Psiquiatria A Psicologia E As Técnicas De Recuperação Desse Nível Para Que A Alma Se Reestabeleça Nas Suas Emoções Mesmo Assim Sob as Cargas Dos Registros Inconscientes Dos Acontecimentos Externos E dos Distúrbios Internos De Pensamentos De Conduta O O Defrontar Do Mundo Espiritual Em Cada Desprendimento Parcial Pelo Sono Abre as Portas Da Percepção Da Realidade Do Ser Que Oportunamente Retornará Ao Plano Vibratório De Sua Origem Onde Reprogramará O Futuro Em Outras Tentativas Regeneradoras Sem Que Se Rompam Os Vínculos Com Os Poderosos Núcleos De Onde 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 Existência Assinaladas Pelo Equilíbrio Pelos Valores Éticos E Conquistas Do Amor Vivenciando A Oração A Dignidade E O Bem Conseguem Retornos Felizes A Espiritualidade Navegando Na Barca Do Sono No Rumo Do Ditoso País Dos Sonhos De Onde Se Procede E Para Onde Se Retorna Quando Se Rompem Os Laços Da Matéria Terminada A Jornada Reencarnacionista Os Sonhos Estão Profundamente Vinculados Ao Estado Emocional E Espiritual De Cada Criatura Que Se Desprende Parcialmente Durante O Repouso Físico Para Dar Prosseguimento Aos Interesses E Anelos Aspirações E Lutas A Esfera Dos Arquivos Pessoais Ou No Mundo Parafísico Ao Qual Volve Nessa Ocasião E Chegou O Momento Meu Caro Ouvinte De Você Receber A Mensagem Ao Coração Mensagem Ao Coração Do Livro Roteiro Psicografia De Francisco André Xavier Pelo Espírito Emmanuel O Capítulo 7 No Aprimoramento No Aperfeiçoamento Do Corpo Espiritual Além Do Primitivismo De Certas Almas Que Jazem Longo Tempo Entorpecidas Após A Morte Física Observemos Ainda O Quadro Das Mentes Evolvidas Intelectualmente Mas Submersas Nas Densas Vibrações Decorrentes De Compromissos Escuros Não Permanece No Regime Da Inércia Em Sono Larval Entretanto Agitam-se Nos Desvarios Da Loucura Criam Imagens Que Vivem E Se Movimentam Na Intimidade Delas Próprias Por Tempo Indeterminado Cuja Duração Varia Com A Força Do Impulso De Suas Paixões Carregam Consigo Os Dramas Intensos De Que Se Fizeram Autoras Encarnada Na Terra A Inteligência Vive entre As Provocações Da Esfera Carnal E As Sugestões Silenciosas Da Mente Quanto Mais Intelectualizada A Criatura Mais Profundamente Respira No Plano Das Ideias Influenciando E Sendo Influenciada Geralmente Porém O Homem Desequilibra Os Próprios Sentimentos Inclinando Se Em Maior Ou Menor Percentagem Para O Afastamento Das Leis Com As Quais Se Deve Nortear Através Dos Caminhos Humanos Ganhando Pouco E Quase Sempre Perdendo Muito Dentro De Si Mesmo Obscurecendo Se Nas Pesadas Sombras Dos Pensamentos Inquentantes Que Produz Para O Consumo De Suas Necessidades Mentais Assim É Que A Desencarnação Não Lhes Modifica O Campo Íntimo Encasulada No Círculo Vibratório Das Criações Que Lhe Dizem Respeito A Alma Sofre Naturais Inibições Ante A Paisagem Da Vida Gloriosa Não Possui Ainda Órgão De Percepção Para Sintonizar Se Com Os Espetáculos Deslumbrantes Da Deserada Posso Encontra Entre As Paredes Estranhas Das Concepções Obscuras E Estreitas Em que Se Agita Como A Lâmpada Vive No Seio Das Próprias Irradiações Emitindo Emitindo Luz Que É Também Matéria Sutil A Alma Permanece No Seio Das Criações Que Lhe São Peculiares Prendendo-se A Paisagem Em que Prevaleçam As Forças De Desejos Que Lhe São Afins Porque O Pensamento É Também Substância Rarefeita Matéria Dendo Expressões Inabordáveis Até Agora Pelas Investigações Terrestres Podendo Alimentar-se Por Tempo Indefinido Das Emanações Dos Próprios Desejos Entidades Existem Que Estacionam Durante Muitos Anos Dentro Dos Quas Emocionais Em que Se Comprazem Atrasando A Marcha Evolutiva Até Que Reencarnam Na Recapitulação De Experiências Em que Faleiram Retomando Serviço De Purificação Interior Para Sublimação De Si Mesmos Desse Modo Somos Defrontados Por Dolorosos Fenômenos Congeniais Suicidas Recomeçam A luta Física No Círculo Das Molestas Ingratas E Criminosos Reaparecem No Berço Com Deploráveis Mutilações De Defeitos Alcoólatras Regressam A Existência Em Companhia De Pais Que Se Sintonizam Com Eles E Grandes Delinquentes Reinfetam A Viagem Do Aprimoramento Moral Na Esfera De Provas Temíveis Quais Sejam As De Enfermidades Indefiníveis E De Aflições Dificilmente Remediáveis Nos Tence Abençoado Viveiros De Almas Que É O Mundo Pouco A Pouco De Século A Século E De Milênio A Milênio Usando Variados Corpos E Diversas Posições No Campo Das Formas Nosso Espírito Constrói Lentamente Para o Próprio Use O Veículo Aquisolado E Divino Que O Senhor Nos Reserva Em Plena Imortalidade Vitoriosa Emmanuel Para Os Nossos Corações Convidando Nos A Responsabilidade Nossas Escolhas Dos Nossos Atos Da Construção Dos Nossos Destinos Somos Artífices Das Nossas Forças Construtoras Para Nossa Felicidade Meu Caro Vente Receba Um Grande Abraço E Até O Próximo Programa A Rádio Rio De Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão Amém